Entrei na Marinha em 1987 e trabalho desde 1990 com o Código Morsa. O Código Morsa é um sistema de representação de letras, números e espaços, através de um sinal codificado enviado intermitentemente. Na verdade é uma combinação de ponto, traço e espaço. A transmissão do Código Morsa é feita através de um manipulador, onde eu já tenho uma outra pessoa, uma outra estação, que vai receber essa minha manipulação. Então toda vez que eu manipular no meu manipulador, eu vou fazer uma combinação de ponto e traço e espaço e vai formar uma letra. E essa pessoa que estiver nessa estação, ela vai receber e vai decodificar o que eu estou transmitindo. Quem está recebendo, ele coloca um fone de ouvido e uma máquina, pode ser um computador ou uma máquina de escrever. Na época era a máquina de escrever. E ia decodificando, ouvindo e decodificando e registrando na máquina de escrever.